Você sempre quis um pouco de verde na sua vida, até descobrir que podia ter uma floresta inteira no seu quintal. Green Garden, uma conquista natural na sua vida, em ótima localização na região do Belvedere, ao lado de uma mata preservada e com vista para as montanhas. O Green Garden tem lazer completíssimo, apartamentos de 4 ou 5 suítes, com até 531 metros quadrados. Acesse o site e saiba mais. Um empreendimento com artes. Orgulhosamente seu.